Oi, pessoal. 31 de março de 2021, meio-dia e 38 minutos pelo horário de Brasília. Está no ar o Radar InfoMoney com as principais notícias para te atualizar no meio do dia. E hoje o destaque são as ações da Cogna sobem mesmo após o balanço mostrar que a empresa registrou um prejuízo bilionário no quarto trimestre de 2020. Você vai entender os números e as análises sobre o futuro das ações. Amélios também divulga os seus resultados e os papéis chegam a subir 9%. Você vai entender a euforia com as ações que já acumulam alta de 66% só em 2021. Investidores também monitoram o cenário político com as demissões nas Forças Armadas e no Ministério da Defesa, elevando a atenção quanto ao risco de politização e de um decreto de um estado de sítio no dia em que o golpe de 64 completa 57 anos. E no radar corporativo ainda, o balanço da Enjuei e as novas aquisições do Magazine Luiza. E antes de começar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não estiver inscrito. Bom, vamos lá, começando o dia de hoje pelas ações da Cogna, que estão intrigando muitos investidores. Depois de divulgar o seu resultado na mínima, a ação chegou a cair 2,65%. Depois virou para alta e estava subindo por volta do horário do almoço mais de 5%, 5,44%, aos R$4,07. Vale falar que essa é uma ação que chama muito a atenção dos investidores, porque tem muita pessoa física que investe em Cogna, mas também por causa das redes sociais, porque vários Fintweets falam muito sobre essas ações ou falaram sobre essas ações recentemente. Alguns, inclusive, dizendo que os papéis poderiam chegar a R$15,00, viraram motivo de chacota. E tem também um personagem emblemático, que é o Henrique Breda, do Alasca, que é um investidor, um gestor muito conhecido no mercado, que também disse em fevereiro que tudo de ruim, que a empresa, que a Cogna, está nos balanços já e no preço, e que o banho de sangue da empresa já aconteceu em 2020. Então ele é um defensor dos papéis. Vale falar que ele é gestor do Alasca e o Alasca tem 10% de participação na companhia, isso pelo menos nos números ali de fevereiro. Então com todo esse buzz o pessoal acaba comentando muito sobre essa ação. Então vou trazer aqui para vocês como que ficaram os resultados e depois eu vou partir para as análises que foram feitas por bancos de investimento e corretoras. Bom, a empresa registrou um prejuízo consolidado de R$4 bilhões no quarto trimestre de 2020. Isso representa um aumento de 2.280% em relação à perda de R$168 milhões registrada no quarto tri de 2019. Esse resultado foi afetado por uma baixa contábil enorme de ativos da Croton e da Saber, que somou essa baixa contábil R$3 bilhões e R$300 milhões. Esse é o chamado Imperman, que é quando a empresa avalia um ativo abaixo do valor que ele tinha no balanço e ela precisa fazer essa correção no balanço. Então com essa atualização a empresa registrou só no quarto trimestre de 2020 essa perda de 3,3 bi, mas não quer dizer que esse valor saiu do caixa, foi uma correção que foi feita no seu balanço. Mas esse resultado negativo do quarto trimestre do ano passado também foi impactado por aumento de provisões e também por uma piora no desempenho operacional da empresa. As provisões para inadimplentes saltaram 105% para R$703 milhões e as despesas operacionais subiram 72% para R$331 milhões. E aí vale falar que também a empresa destacou que concluiu a reestruturação da Croton, reduzindo 45 unidades e também realizando 81 renegociações de aluguéis. E com essas renegociações, com essas vendas de unidades, a empresa pode ter uma economia de R$155 milhões por ano. Falando em termos ajustados, a Cogna registrou um prejuízo líquido ajustado de R$589 milhões no quarto trimestre de 2020, ou seja, sem aquele efeito contábil que eu falei com a perda de ativos, o efeito contábil da baixa de ativos da Croton. A Croton ainda saber, ela registrou, teria registrado esse prejuízo líquido de R$589 milhões. E daí vale falar que também nesse prejuízo líquido ajustado, isso teve um efeito, também pegou, também afetou esse prejuízo líquido ajustado, a queda no resultado operacional, o gasto com as provisões e também o maior volume de itens não recorrentes que foram pressionados pela reestruturação na Croton. E aí a empresa disse que excluído esses dois últimos efeitos, que ela poderia ter registrado um resultado líquido positivo de R$144 milhões. Daí a Cogna disse que o ano de 2020 foi um dos mais difíceis da história recente da empresa, que a combinação na forte redução de receitas com os alunos do Fies, junto com a piora da economia por causa da pandemia, impactaram fortemente os resultados e também falou que os resultados foram impactados por causa do processo de reestruturação com a incorporação da Croton. E aí um ponto importante também do balanço foi que a empresa também anunciou que deve renegociar os covenants, que é uma negociação, são obrigações previstas pelas debêntures emitidas pela Cogna e ela falou, a empresa falou que embora eles vão renegociar esses covenants, isso não caracteriza uma quebra desses covenants, dessas obrigações, eles falaram que vão iniciar essas negociações com os credores, com os debênturistas para renegociar esses critérios. E isso vale falar, eu conversei com o Pedro Lang da Valor Investimentos, ele me ajudou a entender o que está em jogo em relação a esses covenants e aí o que acontece é que ele falou que os covenants são obrigações que a empresa tem com os debênturistas. Então o que acontece, por exemplo, no caso da Cogna, o que diz esse covenant é que se a Cogna superar um certo patamar de endividamento, nesse caso acontece o chamado cross default, ou seja, a empresa tem que pagar suas dívidas, executar suas dívidas, os credores podem executar essas dívidas, nesse momento que ela atinge esse certo patamar de endividamento. E aí o que acontece é que a Cogna atingiu uma relação de dívida líquida sobre-evítida de 3,2 vezes. Isso fica acima desse limite de 3 vezes que é estabelecido por esse regulamento das debêntures, ou seja, ela atingiu esse limite de endividamento que acionaria essa execução das dívidas que faria com que a empresa tivesse que pagar essas dívidas imediatamente, segundo está previsto por esses covenants. E aí o que a empresa disse é que ela vai renegociar isso com os credores e aí até o Pedro Lang estava falando que essa renegociação, deve acontecer e deve fluir, porque seria até ruim para o credor se a Cogna tivesse que pagar imediatamente essas dívidas, porque talvez ela nem tivesse o dinheiro para pagar toda essa dívida imediatamente. Então vai haver essa renegociação em relação a essas debêntures e aos covenants dessas debêntures. Bom, além disso, o Pedro Lang estava explicando por que as ações estão subindo, afinal, depois desse prejuízo bilionário. E aí o que ele falou é que a impressão inicial é que o balanço simplesmente foi menos pior do que se esperava, que o pessoal esperava um resultado muito ruim. As ações da Cogna já têm uma queda acumulada de 12% em 2021, então existia uma expectativa muito negativa sobre esse balanço. E aí o que acontece é que um pouco as ações têm um certo ajuste hoje, depois dessa expectativa muito negativa, depois das ações já terem caído muito na expectativa para esse balanço. E aí ele falou que o motivo por trás de tanto interesse sobre a Cogna é que quase, ele falou assim nas palavras dele, que a pessoa física toda está em Cogna, que tem muito investidor pessoa física com essa ação, então isso gera um interesse muito grande. E aí falando sobre os fundamentos da empresa, vale falar que algumas corretoras, bancos de investimento já vêm explicando, vale lembrar que a Cogna é controladora da Anguera, Pitágoras, Somos e Croton. E aí algumas análises já vinham sendo feitas falando que a Croton é uma pedra no sapato hoje da Cogna, porque mesmo que o processo de reestruturação da Croton, da Cogna, incorporando a Croton, dê um fôlego extra para a empresa, os números fracos da Croton têm atrapalhado o desempenho da Cogna como um todo. Isso é, por exemplo, isso é o que diz, por exemplo, uma análise da Ativa. E aí a Ativa, por exemplo, diz que a Cogna tem perdido o market share no segmento de educação presidencial nos últimos anos, apesar ainda que a Croton esteja fortalecendo a sua operação online. E aí a Ativa diz que se o turnaround, se a virada da Croton não der certo, a empresa vai ter sua base de alunos reduzida de forma significativa. Então esse é um ponto central que os investidores observam em relação à Cogna. Se a Croton vai conseguir fazer esse turnaround, se vai conseguir voltar a sua operação para o online, vai conseguir voltar a ser rentável, porque por enquanto a Croton tem sido essa pedra no sapato e está gerando uma perda de market share para a sua controladora, a Cogna. Bom, vou trazer então as análises mais pontuais que saíram hoje, depois dos resultados. Então o Morgan Stanley falou que o balanço mostrou uma verdadeira limpeza das ações da Cogna, falou que a operação presencial da empresa está sob pressão, mas que a Cogna está promovendo uma forte desalavancagem operacional, está renegociando contratos, pagando multas, e aí isso tem um efeito de pressão sobre as margens do curto prazo. Mas o que eles dizem é que a Cogna está aproveitando esse mau momento, está aproveitando também o momento que já é ruim por causa da pandemia, para fazer essa limpeza, e aí por isso também eles incluíram esse efeito contábil dos 3,3 bi, que aumentaram o prejuízo bastante com as baixas de ativos da Saber e da Croton. Ainda assim, eles falam que os resultados foram fracos e abaixo das estimativas, e aí eles falaram que pelos preços atuais, eles preferem empresas mais defensivas, por exemplo, do setor de saúde, ou empresas expostas ao potencial de fusões e aquisições, como seria o caso de Edux, eles têm uma recomendação de compra para as ações do Edux, com preço-alvo de R$41,00, e a AFE, eles têm uma recomendação de compra com preço-alvo de R$27,50, lembrando que as ações estão negociadas na Nasdaq. Vou pegar aqui o preço-alvo que eles colocam para as ações da Cogna, porque eu acabei não anotando aqui, mas eles têm uma recomendação neutra para as ações e um preço-alvo de R$6,00 para as ações da Cogna. O Bradesco Bebei também comentou que os resultados da Cogna foram fracos, falou que ele destacou que a Cogna está perto de descumprir os covenants, a depender dessa negociação aí com os debenturistas, e tem uma recomendação neutra para as ações com preço-alvo de R$6,00. A XP Investimentos comentou que a Cogna registrou um quarto trimestre altamente pressionado pela sua divisão de graduação pela Croton, com provisão para devedores acima do esperado, que levou ao não atingimento do Guidance que tinha sido definido para 2020, ou seja, não conseguiu cumprir as metas que tinham sido definidas para 2020. Do lado positivo, eles falaram que essa provisão mais elevada ajudou a empresa a conseguir reduzir o ciclo de contas a receber em 39 dias, para um nível que ainda é elevado, mais de 171 dias de receita. E aí, em suma, eles falam que foi um trimestre repleto de eventos não recorrentes, falam que as dores da reestruturação ainda devem ser sentidas em 2021, de acordo com a empresa, a empresa ainda deve ter um impacto de R$143 milhões nos resultados e de R$206 milhões no caixa em 2021, basicamente por causa dessa reestruturação com a Croton, e também eles falaram que, embora eles reconheçam o benefício desses ajustes que foram feitos no quarto trimestre, eles falam que a empresa ainda está com uma exposição líquida de R$1 bilhão e R$100 milhões no balanço a financiamentos privados que podem levar a ajustes adicionais daqui para frente e mais impactos negativos no futuro. E aí, eles também falam que, por fim, o cenário é nebuloso ainda, no curto prazo, por causa da pandemia, então eles têm uma recomendação neutra para as ações e preço-alvo de R$5,10. Crédito Suisse também comentou os resultados, destacou as perdas com provisão, as despesas com provisão no quarto trimestre, destacaram também esse resultado negativo de R$4 bilhão e R$100 milhões no quarto trimestre de 2020, e aí eles falaram que, apesar desses resultados suíns, o fluxo de caixa operacional foi marginalmente positivo. Isso mostra que a empresa está gerando caixa e que está conseguindo obter receitas a partir dos seus negócios. E aí, vale falar, pessoal, para a gente terminar aqui essa parte de Croton, que a Croton foi, não, que a Cogna foi a segunda maior queda do Ibovespa em 2020. Nesse ano, ela ainda está caindo 12,5%, então, a percepção que fica, até estava conversando com a Lara Rizer, nosso editor de mercado, é que fica meio que barata a ação para quem quiser apostar num turnaround, numa virada das ações, já que as ações já caíram muito, já sofreram muito, mas muitos analistas ainda veem que essa reestruturação deve demorar muito, ainda deve impactar os resultados daqui para frente, ainda que a empresa esteja no caminho certo, e também o que pode ter impulsionado um pouco os resultados é essa questão de que a empresa fez essa limpeza, como diz o Morgan Stanley, já aproveitou para registrar essas baixas contábeis no último trimestre do ano passado, então, daqui para frente, não deve mais ter tantas baixas ou não dessa magnitude, então, tem essa leitura também, de certa forma, positiva e que muito do resultado negativo veio de efeitos não recorrentes. Então, a primeira impressão foi aquele resultado negativo bilionário, as ações caíram, depois que o pessoal começou a entender que tem muito efeito não recorrente no balanço, as ações também voltaram a subir. E bora falar de Bolsa. Vou pedir para o Lion colocar para a gente aqui o nosso Ibovespa em tempo real, para a gente ver como está operando a nossa Bolsa nessa quarta-feira, dia 31. Nos Estados Unidos, a gente tem como destaque criação de 517 mil empregos no mês, a expectativa era de 550 mil vagas, então, vem um pouco abaixo do esperado. A gente tem aí o Ibovespa com uma queda de 0,15%, então, 116.679 pontos. Então, esses dados aí de emprego nos Estados Unidos, um pouco pior que o esperado, sempre mexem um pouco com os índices, mas os monitores monitoram hoje, principalmente, o maior evento do dia, que é o pronunciamento do presidente americano Joe Biden, que vai acontecer às 5h20, sobre o plano de infraestrutura de cerca de 3 trilhões de dólares. A expectativa é que esse plano seja financiado 80% via aumento de impostos, e aí o que os analistas estão interpretando, estão lendo sobre isso, é que os mercados, até agora, estão absorvendo bem o dólar mais forte, a subida dos juros de longo prazo lá nos Estados Unidos, dos títulos do Tesouro americano, mas eles vão observar como que vai ser financiado esse pacote, se vai ser, de fato, via aumento de impostos, ou vai ser via aumento de gastos do governo, que pode pressionar ainda mais a inflação, então, o mercado fica de olho nisso. Vale falar que ontem, os índices já ficaram pressionados na Bolsa americana, com as altas dos treasuries, dos títulos do Tesouro americano com vencimento em 10 anos, que chegaram ao ponto mais elevado em 14 meses, as taxas chegaram a 1,77%, e essa alta já vinha com essa expectativa sobre o que vai vir desse pacote de infraestrutura de 3 trilhões, mas também essa alta reflete também uma perspectiva de retomada do país com a vacinação, que está caminhando rápido lá nos Estados Unidos, 43% da população já foi vacinada, então, existe essa expectativa de que a retomada da economia seja mais rápida até, talvez, do que o esperado, por causa do avanço dessa vacinação, isso gera mais pressão sobre a inflação e aumenta essa expectativa de aumento de juros no longo prazo, isso está refletindo na taxa desses títulos, que, por sua vez, acabam também impactando a Bolsa, as Bolsas acabam reagindo com queda, porque a atração desses títulos de renda fixa, que são muito seguros e muito líquidos, fica maior em relação aos ativos mais arriscados, os ativos de risco, como é o caso das ações. E aí, a gente também tem, no mercado externo também, o pessoal de olho nos contratos de petróleo, que estavam em baixa pela manhã, a expectativa também da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, da OPEP+, que está marcada para essa quinta, e aí os investidores já esperam que os cortes na produção de petróleo sejam mantidos até junho, já que a demanda pela commodity ainda está afetada por causa da Covid, as economias ainda estão reabrindo de forma gradual, só que os analistas estão monitorando se pode haver algum risco maior geopolítico aparecendo nessa reunião da OPEP, porque, parecido com o que houve no ano passado, uma tensão entre Rússia e Arábia Saudita para chegar a um acordo sobre a produção de petróleo, já que a situação está complicada em termos de Covid, tanto na Europa quanto na Índia, que também falou sobre aumento de casos de Covid recentemente, então o mercado fica de olho nessa questão também do petróleo. Vindo aqui para o Brasil, a gente teve a divulgação da taxa de desemprego, que ficou em 14,2%, isso também explica um pouco da queda da Bolsa. Hoje foi uma ligeira alta em relação ao mês anterior, ao trimestre encerrado no mês anterior, quando o desemprego tinha ficado em 13,9%. Um ponto destacado, inclusive, pela Necton Investments é que a massa salarial voltou a cair, reforçando a percepção de uma demanda muito fraca no começo de 2021. A massa salarial está em 211 bilhões de reais, isso representa um recuo de 0,5% em relação ao mês anterior. E aí os dados do início de 2021 apontam, então, mais esse dado, apontam para o primeiro trimestre fraco no Brasil, para o primeiro trimestre de queda da atividade econômica, e até a reversão mais consistente dos casos de Covid e também avanço da vacinação e o início do auxílio emergencial, ainda há uma incerteza grande sobre como que vai ficar a economia. Um outro indicador que saiu também foi o índice de confiança dos empresários, que caiu para 85,5 pontos em março, ante 91,1 em fevereiro, então, mais um recuo nesses índices de confiança. É a sexta queda consecutiva no índice de confiança dos empresários e o menor nível desde julho de 2020. Sobre orçamento também, a gente tem algumas notícias importantes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o Congresso estava aberto a discutir correções no orçamento de 2021, e aí acabou de sair a notícia de que o relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, disse que depois de conversar com líderes da Câmara e do Senado, eles decidiram que vão cancelar 10 bilhões de reais em emendas assim que o orçamento for sancionado. Vale falar que o orçamento vinha sendo alvo do Tribunal de Contas da União, também alvo da oposição, porque não estava se enquadrando nas regras fiscais, isso acontece porque com aquela festa das emendas parlamentares, com muitas emendas que foram colocadas de última hora no orçamento, o teto, existe um risco de o teto de gastos não ser cumprido, e aí isso geraria um risco de cortes de gastos, que poderiam inclusive gerar uma paralisação da máquina pública, ou chamado shutdown. E aí o que a Folha de São Paulo traz hoje é que essas manobras no orçamento e a ameaça do teto de gastos geraram um clima de revolta no Ministério da Economia, e alguns membros do Ministério ameaçaram deixar a pasta debandada se não houvesse uma mudança aí no orçamento, Guedes teria falado sobre isso com o presidente Jair Bolsonaro, e hoje agora a gente tem essa notícia de que os congressistas então estão recuando e tirando esses 10 bi dessas emendas. Falei sobre isso ontem aqui no Radar, vou colocar o card para quem quiser ver mais. E aí sobre pandemia também, a situação continua preocupante, os investidores continuam monitorando os números de casos e mortes aqui no Brasil, então ontem o Brasil chegou a quase 3.700 mortes por Covid aqui no Brasil, e aí o que está acontecendo também é que a propagação da variante brasileira, chamada P1, está acelerando a onda de novos casos, inclusive alguns países da América do Sul, como Uruguai, Argentina, Colômbia e Paraguai, já estão aumentando as restrições em relação à entrada dos brasileiros. O ministro da Saúde se reuniu ontem com o embaixador dos Estados Unidos, o Todd Chapman, e também com o Anthony Fauci, que é o médico-chefe da Casa Branca, e eles estão tentando negociar antecipação de 20 milhões de doses da vacina da Pfizer, para ver se conseguem acelerar o ritmo de vacinação aqui no país. E bora para o nosso radar corporativo. Bom, as ações da Cielo ganham destaque no nosso pregão, com ganhos de cerca de 5% pela manhã, depois que o Banco Central autorizou o WhatsApp Pay para transferências de recursos e pagamentos. Existe uma expectativa grande em relação a esse novo serviço, que vai democratizar os pagamentos aqui no Brasil, vai facilitar os pagamentos. Essa conversa vem desde o começo do ano passado. Vou colocar um link aqui na descrição para quem quiser saber no detalhe como que isso afeta as ações da Cielo e também o ambiente de meios de pagamento aqui no Brasil. A Equatorial também tinha forte alta depois de vencer um leilão de privatização da distribuidora de energia elétrica CED, que é controlada pelo governo do Rio Grande do Sul. Ela apresentou a única oferta pelo leilão, no CETAMI, num pregão que foi realizado na Bolsa, e ela ofereceu R$100 mil pela elétrica, o dobro do valor mínimo definido pelo ativo, que era de R$50 mil. E aí fora do índice, fora do Ibovespa, a gente tem as ações da Mélios, que chegavam a subir mais de 6% depois da apresentação do balanço do quarto trimestre. Por volta do horário do almoço, já estavam com uma alta um pouquinho menor, mas ainda forte de 7%. E aí vale falar que a empresa lucrou quase R$20 milhões no quarto tri em 2020, no ano todo de 2020, um resultado 31% superior ao resultado de 2019. O EBIT da geração de caixa da empresa ficou em R$30 milhões, desculpa, uma alta de 186%. E aí o BBI comentou os resultados, falou que os resultados foram positivos, falou que reforçam a visão deles otimista para as ações da Mélios, especialmente porque eles veem que o aumento de contas abertas e de usuários ativos pode impulsionar o crescimento da empresa nos próximos trimestres, e aí com isso eles veem até um risco de alta para as ações. Daí eles também falaram que a Mélios é uma das principais escolhas deles no setor de educação, também e colocam um preço-alvo para as ações de R$42, lembrando que as ações estão agora valendo R$25. E aí eu falei, como eu falei no começo do radar, as ações já subiram bastante, 66% nesse ano, e daí vale falar que tanto a receita líquida quanto o EBIT da vieram acima do esperado, isso segundo os analistas do BB, então isso anima bastante as ações aí por essa manhã. Qualicorp também apresentou seus resultados, registrou depois dos resultados, apresentou uma queda de 2%, vou colocar o link na descrição também para quem quiser saber mais sobre esses resultados, mas hoje eu foquei em Cogna, vou falar um pouco agora sobre, falei de Mélios, vou falar um pouco agora sobre Enjuei também, e então esses outros balanços também vou colocar aqui na descrição para quem quiser ver mais. E aí a Enjuei teve um prejuízo líquido de R$18 milhões no quarto trimestre de 2020, uma alta de 47% sobre o prejuízo de R$12 milhões no quarto trimestre de 2019, e aí a XP comentou que a Enjuei teve resultados sólidos, com resultados 10% a 19% acima das estimativas, em termos de receita líquida e lucro bruto, ainda que o EBIT e o lucro líquido tenham vindo abaixo dos números projetados. Daí eles falaram que esses números, tanto o EBIT quanto o lucro líquido, o lucro líquido principalmente, foi impactado pelo pagamento de um plano de remuneração em ações, que é um efeito não recorrente que acabou prejudicando os resultados. Mas a XP diz que excluindo esse impacto, tanto o EBIT como o lucro, teriam vindo acima das estimativas deles. Daí o BBI também falou que o balanço da Enjuei apresentou um forte crescimento no volume de vendas brutas, de 95%, que já tinha sido até antecipado em fevereiro, também aumentou em 105% os novos compradores da base da Enjuei, aumentou também o número de vendedores em 74% e os downloads do aplicativo Enjuei atingiram 5 milhões de downloads contra 1 milhão no quarto TRI de 2019. Então ele destacou o BBI, esse aumento de usuários e ele falou que apesar e que apesar desses números positivos, o que o mercado deve olhar é a taxa de compra, que ficou em 24,9%, 3,3 pontos percentuais abaixo do quarto TRI de 2019. Isso acabou gerando lucros menores. E eles explicam que um dos principais fatores por trás disso foi a decisão da Enjuei de ser mais agressiva nas políticas comerciais para os vendedores, com investimentos maiores nesses incentivos. ou seja, que isso resultou numa menor contribuição por parte dos vendedores e uma maior contribuição por parte da Enjuei. Isso para impulsionar um crescimento ainda mais rápido da empresa. E aí o BBI fala que essa estratégia já foi adotada por outras plataformas no comércio eletrônico e que essas taxas de crescimento nos próximos 2, 3 vão ser fundamentais para ver se essa estratégia fez sentido ou não. E aí apesar dos lucros mais baixos do que eles esperavam, eles continuam otimistas sobre a Enjuei falando que a experiência de usuário da Enjuei é muito positiva, que existe uma alta frequência de compra e presença em uma categoria e a empresa tem presença em uma categoria com baixa penetração no comércio eletrônico. Então eles têm uma recomendação de compra para as ações com preço-alvo de R$23. Por fim, a gente tem o Magazine Luiza que anunciou a compra da Tono Lucro e da Grande Chefe. Vale falar que a Tono Lucro é uma empresa de palmas focada na entrega de comida e itens de supermercado e a Grande Chefe é uma empresa de Paranavaí, no Paraná, que oferece soluções de gestões para restaurantes. Ambas as empresas e essas compras reforçam a estratégia do Magalu de expandir a sua atuação. As ações sempre acabam subindo mais que as expectativas por conta dessas aquisições porque a empresa não para de fazer aquisições. Então esse é um fato que o pessoal sempre destaca sobre Magalu. No site a gente também tem resultados de Cruzeiro do Sul, Domo Energia, que é a Exoagia X, Grupo SBF, Dono da Centauro e Banco BMG. E agora bora para a política. Para encerrar o nosso radar, importante falar sobre política. Hoje os investidores estão monitorando as demissões do ministro da Defesa e dos três comandantes das Forças Armadas, já que essas mudanças elevaram a atenção e vários analistas estão falando sobre o risco de politização das Forças Armadas e também o risco de um decreto de um estado de sítio. Essa medida extrema voltou a ser falada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro num rápido diálogo com apoiadores na saída do Palácio do Alvorada. Mas ao mesmo tempo depois Bolsonaro disse que vai jogar, que joga dentro dos limites constitucionais. A leitura que foi feita é que Bolsonaro cedeu espaço ao centrão, mas ao interferir nessa cúpula das Forças Armadas e do Ministério da Defesa ele quer se blindar politicamente, quer se cercar de militares que são leais, que prestam apoio inquestionável ao presidente e que podem demonstrar gestos mais claros de alinhamento ao governo. E aí lideranças políticas e aliados do presidente têm demonstrado uma certa preocupação com esses sinais de radicalização dados para o presidente que podem colocar em risco a democracia. Na Câmara dos Deputados, porém, os deputados estão mais tranquilos argumentaram que o fato de o Bolsonaro ter dado mais espaço ao centrão na reforma ministerial com a nomeação da Flávia Arruda para a Secretaria de Governo dá uma calmada nos ânimos e afasta essa tese de ruptura democrática. O Valor Econômico de hoje traz uma reportagem com alguns bastidores dizendo que fontes próximas ao Bolsonaro dizem que o presidente fez essas mudanças em relação às Forças Armadas e Ministério da Defesa porque ele se ressente de que nem sempre ele vinha sendo tratado como comandante em chefe das Forças Armadas que ele achava que não era tratado com respeito hierárquico devido e sentia que esses representantes das Forças Armadas tratavam ele ainda como um capitão. E aí ele fala que, por exemplo, a ausência do comandante do Exército em vários eventos públicos esvaziava o seu discurso e mostrava um desrespeito a ele, então esse ressentimento teria provocado essas demissões. E aí os auxiliares do Bolsonaro descartam tanto políticos quanto militares descartam a politização dos quartéis e também não acham que essas mudanças podem evoluir para medidas extremas. E ontem o vice-presidente Hamilton Morão falou ao Azevedo que é o ex-ministro da Defesa e também o Pujol que era o ex-comandante do Exército que ele tem um pensamento alinhado com ele sobre a finalidade das Forças Armadas ou seja, ele é favorável ao fato das Forças Armadas serem uma força de Estado e a não politização das Forças Armadas. Tudo isso está no radar dos investidores. E aí um outro ponto também para destacar aqui que é importante é que ontem no seu primeiro ato público o novo ministro da Defesa o Walter Braganeto divulgou um texto enaltecendo o golpe de 64. No texto ele fala sobre o papel do golpe de 64 de pacificar o país ele não usa essa palavra não fala de golpe ele fala do movimento de 64 e diz que os militares acabaram assumindo a responsabilidade de pacificar o país enfrentar os desgastes para reorganizar o país e garantir as liberdades democráticas que desfrutamos hoje. E tudo isso resultou no movimento de 31 de março de 64 ou seja a gente está falando aí de 57 anos desde o golpe de 64 e nesse dia o novo ministro da Defesa coloca então essa carta aí esse texto na ordem do dia falando exaltando o golpe militar. Mas de qualquer forma mais uma vez os congressistas o Rodrigo Pacheco presidente do Senado disse que não acredita que há nem a mínima iminência de qualquer risco de rompimento de medidas extremas mas que se houver cabe a presidência do Senado reagir então por enquanto a situação está mantida sobre controle mas são vários sinais de alerta aí que o pessoal fica de olho neste dia 31 de março de 2021. Para você que está acompanhando o Radar na sua versão gravada pelo YouTube ou no nosso podcast eu agradeço mais uma vez pela sua companhia e amanhã tem mais. Tchau! 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 Tchau!